Olá, bom dia! São 11 horas e 14 minutos a partir de agora. Ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, começa mais uma edição do programa da Comunidade. Seja sempre muito bem-vindo a participar com a gente. Os telefones do Agora estão na tela, 3307-3951 e 3307-3952. São as linhas direta que conectam você à nossa equipe de produção. Linhas que sempre estão funcionando, às vezes dá ocupado, mas é porque tem alguém falando com a nossa equipe de produção, então não desista. Caso você seja daqueles que desistem rápido demais, que tal entrar em contato com a gente pelo nosso número do WhatsApp? 981-16-3529 é o nosso número, por onde você envia a foto, envia a sugestão de reportagem. Se quiser, envia até a foto do Ricardinho, que eu sei que está circulando pela internet. Está sabendo, Ricardinho? A foto do Ricardinho continua circulando pela internet. São 11 horas e 15 minutinhos. Obrigado pela sua audiência. Você que está aí do outro lado, sempre ligado com a gente em Parintins, pelo Canal 22. Que além, é claro, de acompanhar a edição do programa Agora, também tem o Agora Parintins no comando do Tadeu de Souza. Um abraço a todos os parintinenses ligados com a gente a partir de agora. Você que está em ter fé e nos assiste pelo Canal 28 também. Obrigado pela sua audiência. Que tal você de Coari interagir conosco? Os telefones estão abertos também para a participação de Coari. Vamos em frente com o Agora. Trazendo, é claro, destaque do nosso Agora Impresso aqui nas minhas mãos. Olha, mostra no geral aqui. Agora Impresso para mim. No geral mesmo, o Gesiel está aqui, ó. O Agora Impresso na minha mão e na tela para você conferir a edição de hoje. Que é a edição de número 1191 deste 1º de setembro de 2015. Que traz informação e destaque de polícia. Traz aquilo que acontece aí no seu bairro, claro. A gente sempre destaca isso na página 4, na página 5 do Agora Impresso. Além, é claro, de todas as oportunidades e notícias de esporte que você confere na página 9 do nosso Agora Impresso. Que traz ainda oportunidades de negócio. E claro, aquelas fofocas de TV que você já está acostumado. E que não perde nenhuma sequer. Além de tudo isso, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. O Agora Impresso traz todos os dias a promoção Semanas Premiadas. É isso mesmo. Semanas Premiadas traz um código. Hoje é o trigésimo sorteio das Semanas Premiadas. A gente fica muito feliz porque todos os dias estamos sorteando aqui 100 reais para o leitor do nosso querido Agora Impresso. É muito fácil participar. Comprou-o agora em qualquer banca, ponto de ônibus, aí no seu terminal, naquele mercadinho ou padaria. Você já está concorrendo, é automático. Basta comprar o Agora e ficar de olho na combinação numérica que fica aqui no cantinho. Hoje, como falei, trigésimo sorteio. Tem mais 100 reais para os leitores do Agora Impresso. E é sempre bom guardar a capinha, viu? Para participar da promoção tem que guardar essa capa em bom estado, sem rasurar, sem molhar, sem amassar, sem nada. Porque ela linha, claro, de lhe dar a chance de ganhar todos os dias 100 reais, você ainda participa de uma grande promoção no dia 26 de setembro. Em mais uma edição do Agora é Festa, 30 mil reais. E mais essa motocicleta bonita que o Gesiel está mostrando aqui para você. O seu Carlinhos, aliás, já ficou incumbido, né, seu Carlinhos? Com a responsabilidade de calibrar os pneus da motocicleta, encher o tanque, para ficar tudo certinho para o nosso leitor do Agora Impresso e a você, telespectador do programa Agora. Seu Agora Impresso está aqui, ó, em mais de mil pontos de venda em toda a cidade de Manaus e ainda no interior do estado. Essa aqui é uma novidade bacana. Um amigo Tadeu de Sousa que o diga. Ao longo dessa edição tem surpresas. Além, é claro, de você conferir os destaques do Agora Impresso, vou lhe dar uma dica. Dica importante para você, é claro, que é fazer sempre um bom negócio e negócio rápido. Negócio rápido e bom. Vou lhe dizer, classetempo.com.br. Você acessa rapidinho, mostra aqui na tela, classetempo.com.br. Rapidinho você acessa, faz ali o seu anúncio. E no Classe Tempo, meu amigo, você vende o seu imóvel, o seu carro, a sua moto. Você está afim de trocar, inclusive de casa, você vai encontrar ali uma boa oportunidade. Por exemplo, vou dar aquela dica para você que por acaso está querendo sair do Santo Etelvina e se mudar lá para a Cidade Nova. Você que é, claro, fã da Zona Norte, não quer sair da Zona Norte. Mas está pensando em se mudar do Santo Etelvina e comprar uma casa ou um apartamento lá na Cidade Nova. É só entrar aqui, classetempo.com.br. Você vai encontrar essa oportunidade de negócio. Mas, por exemplo, se você tem uma casa na Cidade Nova e quer se mudar para um apartamento, lá na Compensa, Zona Oeste da Capital, tem oportunidade também. Lá no São Raimundo, tem oportunidade também. Acesse o Classe Tempo lá. Você vende a sua casa e já aproveita e compra o apartamento onde você quiser. 11 horas, 20 minutos, classe tempo. www.classetempo.com.br Quero falar ainda com você que está aí do outro lado do nosso portal de notícias. Informações aqui da capital, do interior, do Brasil e do mundo. Há um clique aí no seu smartphone, tablet ou computador pessoal. Faça como o meu amigo Eduardo Asfora, como a amiga Luana Lima, que todos os dias, antes de qualquer coisa, acessa o portal Em Tempo. Coloca na tela aí, diretor. www.entempo.com.br Você navega na homepage do Em Tempo, que traz, é claro, as edições digitais do Jornal Em Tempo e do Agora Impresso, todos os blogs parceiros, dentre eles, o blog do Tadeu de Souza, a nossa rádio web Em Tempo e, claro, lá embaixo, tem a sessão de vídeos com todas as reportagens que a gente exibe aqui no programa agora e também no portal Em Tempo. Caso você estivesse ali preso ao trânsito, não conseguiu chegar em casa ou no trabalho atento de assistir o Jornal Em Tempo. É muito fácil. Você acessa www.entempo.com.br e encontra todas as nossas reportagens, inclusive os sorteios dos Semanas Premiadas. Aumenta lá, diretor. Coloca na tela geral lá, porque a Marcia Lasmar está ali, ó, fazendo um dos sorteios que foi o de ontem. Sorteio de número 29, a gente recebeu o ganhador de R$ 100 aqui, olha. Já vai aparecer ali e a Marcia Lasmar, é claro, não perdeu tempo e fez mais. Adianta lá, diretor. Mostra lá para o telespectador que dá para adiantar direitinho, ó. Dá para adiantar lá a parte do sorteio. Clica ali. Isso, vai clicando aí, diretor. Isso, vai adiantando até aparecer lá a combinação premiada do sorteio de ontem, olha aí. Sorteio de ontem. Acaso você tenha perdido o sorteio de ontem, olha aí. A gente pode encontrar isso tudo e muito mais no nosso portal de notícias. São 11 horas e 21 minutos, você que está ligado com a gente ainda nesta edição, vai acompanhar informações do programa da comunidade como essa aqui, ó. Informações que vem da região metropolitana de Manaus, uma grande apreensão de drogas, feita pelo batalhão de policiamento de trânsito na rodovia M070. A droga estava em um carro e uma moto, pessoas foram presas e é um dos destaques que você acompanha no Agora. Além disso, vamos trazer também informação de polícia. Homem é preso por receptação de motos roubadas na zona norte da capital. Olha só as condições em que a polícia encontrou essa motocicleta. Volta essa fotografia aí, Gisele, que é para o telespectador acompanhar. Esse que é um dos destaques de polícia de hoje que você acompanha no programa Agora. Nós vamos trazer também. Sob ameaças de morte, famílias continuam, ocupação irregular de terra na Torquato Tapajós. Observe as imagens dessa invasão que já teve mandado de reintegração de pós, teve conflito, teve tiroteio, mas continua dessa maneira com essas pessoas reclamando principalmente das ameaças de morte. Vamos trazer informações sobre a campanha Nota Fiscal Amazonense, meu amigo. Mais de 3 milhões de notas já foram emitidas, mas o Agora também faz um alerta. Alerta ao contribuinte que não cadastrou ainda o CPF. Lá no site do Nota Fiscal Amazonense tem um monte, mais um monte de prêmio esperando por você. E você não vai lá e se cadastra. É dinheiro, meu amigo. Em tempo de crise tem que correr, fazer o seu cadastro e, claro, receber um desses prêmios que já foram sorteados. E quem sabe não é aí para o seu CPF. O Agora também traz notícias do esporte. Vamos falar sobre a derrota do Nacional em plena Arena da Amazônia. Não deu para o Naça. O Leão frustrou a torcida e também ficou frustrado. Agora vai jogar para a cumprita dela. Que pena. Os gols desse confronto a gente mostra também nessa edição. São 11 horas e 23 minutos. Você que está ligado com a gente em todas as zonas de Manaus. Obrigado pela sua audiência e participação. O programa Agora, que também é o programa da sua comunidade, já está no ar. Agora, que também é o programa da sua comunidade, já está na 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 sua comunidade.